Você aí? Você aí do outro lado da tela? Feliz ano novo! Gente, eu sou o Paulo Bendinelli e cá estamos nós no fim de 2020, no último dia desse ano, que foi um absurdo, foi uma bagunça esse ano, pelo amor de Deus! Ao mesmo tempo que passou muito rápido e eu não me conformo que hoje já é o último dia, ele também aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo! E o vídeo de hoje é basicamente um muitíssimo obrigado a você, que tá aí do outro lado da tela, porque uma das coisas que aconteceu esse ano foi o surgimento do canal, o Paulo Bendinelli, e tem sido uma aventura muito divertida, tem sido muito gostoso fazer esses vídeos, e eu amo estar aqui gravando, editando e postando pra vocês, eu amo quando vocês comentam, principalmente sugestões, eu adoro, eu adoro! E comentários como esse... ou esse... motivam muito, muito mesmo a quem tá do outro lado seguir fazendo vídeo, continuar a trazer conteúdo pra vocês, continuar fazendo sempre vídeo novo, coisas novas, e tem sido muito gostoso, assim, essa jornadinha de canal de um ano, de 2020, tudo começou mais com vídeos de dicas, aí depois surgiu o Luiz Gatão na edição, e aí a gente começou a fazer alguns desafios, algumas outras questões, com a presença ilustre do nosso querido Luiz Gatão, editor, Oi, gente, não vai dar oi, aê, que não vai dar oi por nada nesse mundo, o Luiz deu muitas ideias, como o vídeo da Disney, que pegou mais de 700 visualizações, e aquilo foi, uau, foi um choque muito grande, assim, porque tipo, nossa, realmente, o canal está, ele existe, né, ele existe, ele existe graças a você, que tá aí do outro lado da telinha, vendo, e curtindo, e compartilhando, e comentando, então, é um muitíssimo obrigado a você, eu amei tudo que a gente passou junto já, eu amei todos os conhecimentos que obtive também, de pesquisar coisa pra você, de pesquisar vídeos de história, do primeiro filme do Papai Noel, da história da TV brasileira, então, teve muita coisa mesmo, que eu cresci, enquanto pessoa, por causa do canal, que eu espero que vocês tenham curtido também, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei, e, aí vem 2021, que esperamos, né, com todo o carinho, que seja melhor que 2020, esse aqui é o Max, o cachorro daqui, o cachorro gordo daqui, e, gente, é isso, eu espero que 2021, seja um excelente ano pra vocês, espero que seja com certeza melhor que 2020, o que não vai ser difícil, e vai ter muito vídeo pro canal, licença Max, licença, vamos começar um novo ano pro canal, espero que vocês, gostem dos vídeos, que estão aí por vir, tem muita coisa nova, tem muita coisa boa, enfim, gente, vejo vocês, no ano que vem, feliz ano novo, que ele seja excelente, e é isso, licença Max, beijos, gente, e até 2021, o que ele seja준 , . 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